Olá, o Minuto da Câmara está no ar. Veja agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 15 de agosto, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que reestrutura o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Esse gabinete será formado pelo Prefeito Municipal de Santa Maria, por autoridades municipais, por autoridades do governo federal e estadual que atuem no município e por representantes da sociedade civil organizada. Já no dia 13, os parlamentares aprovaram a prorrogação da comissão especial que analisa o projeto de lei que estabelece que os parques de diversões e casas de festas infantis têm um placa com informações sobre os brinquedos e atrações. A comissão segue os trabalhos por mais 30 dias. A comissão especial que fiscaliza a utilização dos R$ 78 milhões contraídos junto à Caixa para a melhoria das estradas do município realizou um cronograma de ação. Nas próximas semanas, os parlamentares deverão visitar as estradas do interior. Confira o cronograma completo no site da Câmara. A constante reclamação dos moradores da zona rural a respeito da ausência dos serviços dos Correios nos distritos vem sendo acompanhada pela Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Subprefeitos e o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Mena Barreto, participaram da reunião que aconteceu aqui na Câmara no dia 13. A Câmara ofereceu a primeira capacitação sobre certificação digital aos setores administrativos da Casa. O curso foi ministrado aos servidores pelos consultores do Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos no dia 12 de agosto. A Comissão de Políticas Públicas promove seminários sobre inclusão e cidadania no dia 26 de agosto. O evento acontece no Colégio Marista Santa Maria a partir das 8 da manhã e faz parte da Semana Municipal em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Siga acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.